Então, esse é um campeonato que ele tinha 14 rodadas Na verdade eram 7 rodadas, só que você jogava brancas e pretas com o mesmo oponente Tipo, dando revanche, aquela história que eu sempre falo da revanche Só para constatar aqui, o Karpov jogou 14, como é que foi o score dele? Ele perdeu 1, 2, 3, 4 Ele perdeu 4, ganhou 1, 2, 3, 4, 5 Então ele ganhou 5, perdeu 4 e empatou o restante Que foram 5 empates 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas Então ele teve o que a gente chama de plus 1 O que eu acho um baita resultado, porque por exemplo Ele jogou contra o Artemiev, que é um cara que está voando Contra o Potkin, que é um cara 2, 400 Da Rússia, óbvio, sei lá Deixa eu ver, acho que são todos russos Isso, todos aí Bem, ele jogou contra o Artemiev, o Potkin, contra o Karekin Inclusive ele ganhou o match contra o Karekin Contra o Svajdsev, contra o Paravian, contra o Kobalia e contra o Matlakov Destaque, ele por exemplo, ele deu 2x0 no Matlakov Ele ganhou o match contra o Karekin Enfim, com o Artemiev ele perdeu Com o Paravian ele perdeu E com o Kobalia ele perdeu o match Foi isso? Deixa eu ver Ah não, o Paravian empatou o match E o Svajdsev, ele empatou também o match Com o Potkin ele ganhou o match também Então Então bora lá Só checar aqui Então só pra vocês saberem aqui Então o Karpov aí no meio da almoçada aí Agora até me deu uma dúvida, eu não lembro Acho que a stoner era rápida, viu galera Deixa eu ver se aqui fala Controle de tempo Tem quase, se alguém puder jogar aí depois no Google É o Região Gramp Região Gramp Cup É Campeonato da concorrência aí Mas a gente vai analisar aqui as partes do Karpov, beleza? Campeonato que aconteceu esses dias Então assim, tudo que acontece com o Karpov eu tento Acompanhar Então vamos pra primeira partida aí do Karpov nesse campeonato É, Karpov contra o Artemiev, né Que é um top player do mundo aí Olha o hate aí Acho que esse campeonato era rápido, viu Então vamos ver aqui Karpov na primeira rodada Começando de brancas Fazendo um setup sólido Enfrentando uma Groofield com G3 Até joguei isso esses dias com Krikor Cavalo C6, uma linha normal Coloca pressão no centro É, eu sei que essa posição Geralmente joga E4 e D5 Cavalo C3 é possível É, jogando bem sólido aqui Respeitando o Artemiev Essas linhas são bem posicionais, né Abriu pro Bispo agora Artemiev já quis causar D5, lance temático Deixa eu jogar essa posição de brancas Não exatamente essa posição Mas o tipo, né Tomou IC6 Aqui o melhor era A4 Pra explorar o cavalo de B6 Provavelmente É 4 pra ganhar a casa D5 É uma ideia Mas o problema é que enfraquece a casa D4 Foi o que aconteceu É, a posição ainda Me parece ok O computador não tá gostando muito, não Trocaram meio quilo de peça É, eu acho que alguma coisa Deu um pouquinho errado aqui Que as peças pretas estão muito ativas, né Mas tem algumas possíveis debilidades Vamos ver como que o Karpov Ah, ele entrou por um tiroteio aqui Ah, ele sacrificou Ele tá meio que sacrificando a qualidade aqui, né Tá apostando um par de Bispo Sacrifício, olha lá, Petrocian, né D3 Esse aqui foi pra abrir a todo custo O Bispo de G7 E E2 tá perdido aqui Por que que tá perdido? Talvez Pensaria aqui em Bispo B2 Bispo B2 Torre E8 Rei D2 Torre D8 Traxu ganha? Ele errou a ordem, né Isso aqui parece um puzzle rush, né Bispo B2 Bispo B2 Torre E8 Rei D2 Torre D8 Ganha, né A Tmev não viu Deixou acontecer essa defesa Agora o branco tá sólido aqui Então teve um Blander não explorado, né Aqui agora ameaçou Bispo C4 Cheque É, o par de Bispo agora Acho que segura É, vai recuperar a qualidade agora, né Ó Inclusive tá com pior mais, né Nesse final de torres É, mas empata isso aqui Ele vai tentar alguma coisa É, não vai tentar Jogou o A5 ali É Tá Em meio a alguns erros Um empate justo aí Aí Foi na revanche A Tmev agora de brancas Não fez a carocãzinha Enfrentando aqui uma abertura do Bispo É, o lance principal aqui Até onde eu sei É esse mesmo Pegar o Bispo aqui Tá, virou tipo uma italiana, né Nossa, já teve imprecisões aqui Essa o Karpov fez uma precisão bem baixa Como vocês podem ver, né É Provavelmente tem que tirar esse Bispo, né Nossa, jogou estranho aqui Tudo bem Nossa, tá tendo alguma diferença muito grande em Rock E de Cavalo C5, né Qual que é o detalhe aqui? Ah, Cavalo C5 e Bispo B5 Vai apertar aqui e aqui, né E vai ficar uma estrutura bem feia, né Tipo isso aqui, né Tipo isso aqui, né E se, por exemplo, um lance como o Dama D6 Tem esse, talvez, né Aí é obrigado a tomar de peão E... Bem, isso aqui é horrível, né Esteticamente Então o Artemev não jogou Certinho E agora evitou Resulta o D6 Plantou o Cavalo É, agora até acho que Meio que deu um ajeitado Apesar de que tem o par de Bispo, né G5 Pra evitar F4, né F4 tava chegando C3 É, o Artemev tá tentando a todo custo Abrir o jogo pro par de Bispo, né Lance chato Essa daqui, o Karpov Caramba, F4 Pedrada What? Caramba Se peão toma E5, é cai geral, né Bispo G5 ganhava, né É, mas essa posição Nossa, tem que rocar aqui É, aí deu Essa deu muito errado, né Karpovitos Deixa eu ver É, aí cai geral Tudo bem Essa daí foi algumas falhas, hein Na abertura Então, o Karpov empatou a primeira E perdeu a segunda pro Artemev Aí tá Aí foi na terceira e quarta rodada Enfrentou o Vladimir Potkin Da Rússia, né Começou enfrentando aqui uma inglesa É, Sicilia na reversa, né Isso aqui a gente pode chamar Tá jogando tipo É, ataque canal Russo limo, né Na verdade É uma Russo limo invertida, né Deixa eu ver como é que chama isso aqui Deve ter algum nome aqui Ah, só fala aqui Ah, só fala aqui a inglesa dos quatro cavalos Tá Apov já jogou isso aqui algumas vezes na vida Cavalo D5 é o lance principal Aí, se não me engano, tem bispo F8 e tal Ah, vou H6 pra evitar o bispo G5, né Precisa talvez Tudo bem, ele cede o par de bispos Mas, é Fica esses piões dobrados aqui É um tema nessas posições E4, essa posição ela é bem Tem até partida Kasparov e Karpov nessa posição Se não me falha a memória Mais de uma vez Setupzinho bem clássico É, aqui Com certeza absoluta Cavalo D5 faz muito mais sentido Pra jogar B6 Ou pra jogar esse também É, tá ok aqui até agora Fica Essa estrutura Exageradamente aí Compacta, né Tá sacrificando um peão de D3 Mas aí cairia B7, né Bispo H7 Por que não? Por que não, bispo G6? Caramba Assim? Pra trazer a torre e jogar B6? C4, Karpov é a filha Desafiado na tática, hein F5, hein Caramba O Capô foi pra cima, hein B6 solidão Tá sacrificando um peão de F4 Mas, por exemplo Se peão toma F4 Torre F8 é temático Peão toma E5 Dama por E5 aí Tá tranquilo Ah, ele tomou em F4 mesmo E aí Mais um final de 2 Deixa eu entender esse final de 2 É, eu acho que o preto Tá mais ativo aqui, né Eu me sentiria mais Confortável de pretas Vamos ver Mas talvez seja pouquinha coisa Tentando enfraquecer Foi atrás de C3, vai empatar Aqui muito provável Ia acontecer isso Por exemplo Isso Isso, isso E 2 contra 2 É, foi uma partida Que teve um fight ali Dinâmico ali Mas depois Acabou Acabou empatando tudo, né Tá Aí teve a partida Digamos, de volta Essa daqui Os dois fizeram a precisão Acima de 98, né Praticamente 99% E aí o Carpovinho de Brancas Com a precisão não tão alta Fez o crime aqui de Brancas Vamos ver Vou pegar um caracazinho E3 É, o pessoal tá jogando Esse Bispo D6 provocativo Setup normalzito, né Lembra até o Meu querido sistema Cole Karpov tá atrasando O Rock aqui É, chegou na posição De peões colgantes Será que o Potkin Sabe que isso aí Contra o Karpov é suicídio É, parece que o Uh, ameaçou esse, hein Tem que jogar G6 Escancarar essa diagonal Aqui das casas pretas Aqui Karpov foi então Só pra debilitar, né Essa partida é do Karpov Tipo assim Dessa semana, entendeu Semana passada, na verdade É de um torneio recente Viu? Torneio Chama Região Por exemplo Essa exata partida Que a gente tá vendo Ela foi jogada Dia 16 De agosto de 2021 Não, essa não é antiga, não Bispo A1 Que jogada estranha Ele quer jogar Será a Dama B2 É, até onde eu sei Trocar peça Vai ser ruim, né Vai ser ruim pro preto Eu quero dizer Esses peões aqui São fracos, né São peões que você sempre Tem que controlar Os avanços deles, né Porque pode ter temas Táticos Ah, não faço ideia A profundidade da Engine Pouco importa A Engine aqui Só pra ter uma ideia Não é tão importante Esse negócio de Engine, galera Vou tentar entender O jogo aqui Rolou um sacrifício Aqui De peão Tá rolando Alguma tática Misteriosa Aqui Cavalo G4 A Engine fala Que Estaria Igual Com a seguinte Sequência É Aí Tá profundidade 18 Pra quem perguntou Vai Ganhou o peão E ficou nisso É Aqui o preto Tá numa medida Um pouco Desesperada Não vai dar em nada Isso aí Contra o Karpov Tinha a dama G Nossa A dama G4 Era Matador H4 É Assim O Karpov É que não jogou Os melhores Não Mas Ele tá meio que Administrando a posição Caramba Que lance Sangue frio Tá tudo defendido Aqui Essa posição Me lembra Aquela Rubinstein Lask Em 1909 Memorial Tigorim É Vai rolar mate Vai rolar matias Com Tomate Então Ele ganhou Match Contra o Potkin 1,5 A meio Empataram Essa primeira E Ganhou Essa segunda Aqui Deixa eu só fazer Uma coisa Aqui Rápida Aqui Que é A questão Do Eu coloquei Aqui um comando Exclamação Karpov É Só que Eu tenho que Colocar o link Deixa eu só Pegar Aqui Ah Ele quer Jogar Espera Eu Crio Comando Sem link Capivara Demais Dá um Segundo Szent Não 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 Pronto, agora sim existe o comando Desclamação Karpov Deixa eu testar E divulguem essa playlist aí, viu Do Karpov A minha ideia é ir fazendo, velho Sem parar assim, sabe Tipo, duas vezes a semana, três vezes a semana Pode ser Wesley, mas eu pretendo ter outros planos em mente Mas é isso aí Vamos voltar aqui ao game Só tinha que ativar o comando Que agora acho que tá funcionando de boa Beleza Aí, depois o Karpov foi enfrentar o Kariaquim, né Essa partida foi dia 16 também E dia 16 desse mês Olha a precisão dos dois aí, né O Kariaquim meteu 99,1 Estão jogando uma London Esse lance aqui é normal Se o A5 vai B5 É, essa é uma resposta útil contra a London, né Faz tipo um sistema porco-espinho, né Aliás, essa porcela também pode chegar do sistema Cole Ah, ele vai deixar a casa B7 pra Dama, provavelmente Tudo sob controle Tinha que evitar o D5 aqui, né B4 Talvez ameaça B5 Agora vai tentar enfraquecer a casa B4 Vamos ver como é que foi esse confronto aqui E5 é um lance que o preto sempre vai tentar engatilhar Só que eu acho que tem que tirar o Bispo aqui Tirou a Dama, talvez com receio dessa diagonal, né Tava levando o C5, eu acho Tem Agora D5 já teria, não Ele tá engatilhando o E5 aqui Karpov enfrentando nada mais nada menos Aqui o vice-campeão da Copa do Mundo E olha aqui que ele vai aprontar É, ficou bem aqui, né Se não estiver enganado Isso aqui não tá Com o gale Vai empatar, né Final de torres aí Caramba, olha que H5 interessante Pra deixar o rei eternamente fechado, né Foi contra-atacar em F2 É, aqui Ele provavelmente jogaria isso aqui E de qualquer forma tomaria o pinhão de B7 Mais cedo ou mais tarde É, esse final de torres Karpov não vai perder aqui nem aqui, né Vamos ver se foi tranquilo Aliás, esses peões aqui De FH Até se tirar o pinhão de F7 Costuma ser empate Só que tem que jogar certinho Ainda levou um pouquinho de pressão Mas nada Isso aqui pro Karpov é Eu acho que é tranquilo, né Vamos ver se foi de fato Usando a defesa do lado longo Vamos ver se a barrinha vai se emocionar em algum momento A princípio não, né Agora já empatou Agora vai jogar o lance do HF7 Do HF6 E tablas Então ele empatou Talvez com um pouquinho de De emoção Mas nada de outro mundo E aí na revanche Karpovinho de brancas Acerta o Sergei Kariaquin Karpov com 70 anos de idade Aí jogando Contra o cara que acabou de ser Vice-campeão da Copa do Mundo de xadrez Lins ou Índia A variante moderna, né Que a gente chama isso aqui Não é? É, a variante clássica Variante aqui Muitas vezes jogar até pelo Drap Ó, já me jogaram isso aqui na internet Trocentas vezes, né Vamos ver como que o Karpov Fez Aliás, essa partida eu já até analisei É Acho que o preto aqui Nossa, B4 Então o preto talvez está melhor Ali está com as peças Nossa, Rei B3 Caramba Você é louco, Cachoeira Caramba Essa é uma partida que o Karpov Definitivamente avançou peões, hein É, ficou pior, né Eu acho Não foi? É, mas é aquele pior que está Confuso, né Não é o pior que você fala assim Ah, é fácil jogar, né Caramba Quebrou o pau nessa partida, hein E aí tu vai querer Opa, interrogou Nossa É mesmo Aqui tinha bispo, cheque Peão, toma Dama, cheque Rei, toma E cai a torre, né Blunder Teve, é, mata também Não está ganho Eu achei até que estava ganho Não, teve um blunder deles Então, hein Dos dois, né Um teve a chance de vitória Não viu Agora até esse final de torre Meio É, as peças brancas estão Acho que ativas o suficiente Para anular esses dois peões passados Partida recheada de blunders, né Que é normal, né Num torneio de rápida Ou blitzer Opa, está perdido agora Como é que ganhava? A6 e A7 ganhava É, mas isso aqui Está bom para o preto? Não deve estar, né É, acho que agora vai perder, né Nossa, torre B7 ganhava Torre B7 Torre A4 D7 Rei D8 Ou então Não, pensando bem já sei Torre B7 Se torre A4 Torre C7 Rei D8 Rei B7 Torre B4 É, por exemplo Jogo o rei C6 Se torre A4 A7 E vai ganhando É, aqui tinha a torre Torre B6 Fala que empata aqui ainda Talvez Está igual Está igual a essa posição Esse lance Perdeu a partida Deixa eu ver como É, final de torres É Tinha a7 aqui Que já ganhava Dá Mas isso aqui Está ganho, né Agora até eu ganho isso aí Porque, por exemplo Se voltar a torre aqui Já leva Promoção Check E pega a torre, né E não tem o tema de afogamento Com o rei em D7 Porque existe o peão, né Porque, por exemplo Olha que interessante aqui Esse tipo de tema Já até aconteceu comigo Uma vez Uma partida contra o Eldevs Se não existe esse peão Essa posição é empate Por afogamento, né Mas não tem afogamento Porque tem um avanço do peão E aí Essa posição O branco O branco acaba ganhando, né São temas táticos Que existem em alguns finais Já até utilizei esse tema Certa vez contra o O Eldevs Na última rodada do Floripa Open Acho que o último Floripa Open Que eu disputei Então, é Depois de rei D5 O cara é que abandonou Porque não dá mais Se ficar dando check aqui Uma hora acaba os checks, né E vai dar o que eu falei aqui É o tema do Raio-X E aí é bem tranquilo Isso aqui, né Então Carpovinho fez Com 95% de precisão 1,5% a meio No Cariaquim Vice-campeão Na Copa do Mundo Esse campeonato Acabou recentemente Acabou tipo Dia 16 e tal E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL